Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Conheça o Exame Nacional do Ensino Médio. Medicamentos têm aumento que pode chegar a 18%. Tecnologia ajuda no combate à corrupção. Diretoria da Festa de Nazaré está arrecadando alimentos não perecíveis. Curso aborda técnicas da linguagem. Uma reportagem especial sobre a cidade de Ponta de Pedras. E no bate-papo musical de hoje vamos conhecer o trabalho do artista santareno Silvão Galvão. Hoje é sexta-feira, 9 de setembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de educação. O Exame Nacional do Ensino Médio foi criado em 1998 com o objetivo de avaliar o desempenho dos estudantes que saem da educação básica. Em 2009, passou a ser utilizado como mecanismo de seleção para o ingresso no ensino superior. E garantiu mudanças significativas tanto no perfil de quem ingressa na universidade, quanto nas próprias instituições, como a Universidade Federal do Pará. Quando passou a ser utilizado, o Enem não alterou muito a metodologia na Universidade Federal do Pará para o ingresso do estudante no ensino superior. As provas que nós elaborávamos até quando aplicamos essas, elas tinham a mesma forma de ser criada, a metodologia de se questionar o aluno, o assunto que desejávamos cobrar dentro do vestibular. Então o Enem veio com essa mesma formatação de como elaborar a prova, a visão que o aluno tem que ter do assunto e a resposta que ele vai buscar a respeito do que ele compreendeu e assim ele assimilou. O formato de cotas também já existia, mas o Enem acrescentou 25% das vagas para quem é de família de baixa renda. Já vínhamos aplicando o sistema de cotas quando em 2012 veio a lei, que seria para todas as universidades públicas, e nós já estávamos adequados. Nós já tínhamos 50% para cotista, 50% para não cotista. Dessas cotas, 40% era para estudantes de cor. E o que adentrou como elemento novo que a lei trouxe foi exatamente atender a pessoas de baixa renda, onde 25% das vagas cotistas, elas são distribuídas para essas pessoas. Além dessas mudanças, o Enem ampliou o alcance da avaliação da UFPA. Antes, a instituição chegava a apenas 19 cidades. Hoje, estudantes de 79 cidades do Pará têm a chance de ingressar na instituição. Hoje o Enem, com o apoio logístico que o MEC tem, tanto dos Correios como das Forças Armadas, atingiram 79 cidades dentro do estado do Pará. Isto veio facilitar jovens que haviam encerrado, ou estão encerrando o ensino médio e desejavam ingressar numa universidade. São 79 cidades dentro do estado que eles podem se inscrever, fazer a prova do Enem e, posteriormente, quando uma das universidades do estado abre o concurso, que agora as inscrições são todas online, as pessoas, mesmo lá das suas residências, podem se inscrever, concorrer e torcer pelo sucesso. Para a região norte, o Enem também aponta um diferencial, uma vez que a avaliação do ensino apresenta um percentual menor que nas demais regiões do país. Chegamos à conclusão que existe uma defasagem de aproximadamente 10% em relação à média nacional. Aí o que o CONCEP, o Conselho Superior de Pesquisa, resolveu fazer. Criar uma bonificação a todos os alunos que cursaram todo o ensino médio dentro do estado do Pará e dos demais estados da região norte. Ganham 10% de bônus. Com isso, a média chega a se equiparar com as demais dos outros estados. No ano passado, cerca de 125 mil estudantes se inscreveram para vagas na UFPA. Atualmente, a instituição oferece 7.500 vagas. É uma das maiores do Brasil em número de oferta. Quem concorre a essas vagas hoje tem um perfil diferente de 16 anos atrás. Inicialmente, achávamos que muitos dentro da universidade achavam que a cota iria cair a média dos alunos. Mas nós temos acompanhado a evolução dos estudantes cotistas que, na realidade, chegamos à conclusão de que as cotas abriu a oportunidade para o ingresso. Isso sim. Mas eles aqui dentro, eles fazem a mesma forma de querer aprender, de querer colar grau. Temos alunos cotistas que, durante os quatro anos de graduação, tiraram 10 em todas as disciplinas e receberam, além do seu diploma de graduação, um diploma de honra ao mérito, pela façanha de ter, em todas as disciplinas, obtido a nota máxima. Além das mudanças dos alunos, o Enem possibilitou a luta por novas universidades. E hoje, o Estado do Pará ganhou mais duas instituições federais. Nossa intenção, desde uns 25 a 30 anos atrás, quando criamos exatamente a interiorização do ensino superior, foi com muita dificuldade, com pouco apoio, mas com mais garra da universidade, que nós desenvolvemos em 10 cidades do Estado os nossos campi. E sabíamos que, na evolução, com a quantidade de cursos que cada uma foi obtendo, elas iriam um dia se transformar. Quem ganhou foi o Estado. O Estado ganhou porque ampliou o número de universidades federais dentro do Estado do Pará. Marabá e Santarém hoje são grandes universidades. E teremos futuramente novas outras universidades. E agora vamos falar de emprego formal. O Diese Pará divulgou os dados do emprego formal no setor de serviços no Estado e na região Norte, que apontou saldo negativo do emprego no Pará em 2016. No mês de julho, foram admitidos 6.252 profissionais no setor, porém, 6.578 tiveram seus contratos reincididos, gerando um déficit de 326 postos de trabalho. Em toda a região Norte, foram feitas, no mês de julho, 15.767 admissões no setor, contra 17.790 desligamentos, gerando um saldo negativo de 2.023 postos de trabalhos formais. O Pará foi o quarto Estado que mais perdeu postos de trabalho na região Norte. Segundo o levantamento da Interfarma, a associação que reúne laboratórios de todo o país, os medicamentos ficaram mais caros em 12 Estados brasileiros. E, de acordo com a associação, em alguns Estados, a alta chega a 18%. Desde o final do ano passado, 12 Estados brasileiros aumentaram o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços sobre medicamentos, com impacto médio de 1,2% sobre os preços. Os Estados que passaram a pagar mais caro pelo preço dos remédios foram Amapá, Amazonas, Bahia, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Sergipe e Tocantins. O imposto subiu de 17% para 17,5% no Estado de Roraima e 19% para 20% no Rio de Janeiro, o Estado que cobra o maior ICMS do país sobre o preço de medicamentos. Ainda de acordo com a Interfarma, a carga tributária média sobre os medicamentos no Brasil corresponde a 34% do preço total, uma das mais altas do mundo. A alta do ICMS, segundo a associação, resulta em redução de descontos nas farmácias, porque a indústria farmacêutica está sendo impactada por outros custos, como a alta do dólar e da energia elétrica, por exemplo. No próximo dia 2 de outubro, os municípios escolhem seus representantes. Nesse dia, quatro casas penais também participarão das eleições com os votos de 165 presos provisórios. Os Centros de Recuperação de Breves, Paragominas, Redenção e Toméaçu participarão das eleições municipais. Foi assinado um termo de cooperação entre a SUZIP, o Tribunal Regional Eleitoral, a Defensoria Pública, o AB, para que nós pudéssemos viabilizar a implantação de sessões eleitorais no sistema penitenciário e assim poder assegurar o exercício do voto para a população privada de liberdade, que seja constituída de presos provisórios. Aqueles que ainda não têm uma sentença condenatória transitada em julgado e, portanto, ainda podem, em tese, exercer o voto. Uma das dificuldades de se realizar a votação dentro das unidades prisionais é a questão da falta de documentação dos internos do sistema penitenciário. Pensando nisso, a Justiça Eleitoral realizou, no mês de maio deste ano, dentro das casas penais, uma ação para viabilizar a documentação necessária a partir do interesse de cada preso provisório. Não é uma tarefa fácil, principalmente porque nós temos presos de várias comarcas de culpa que estão recolhidos em outras unidades prisionais, por vezes afastadas da sua comarca de culpa, pelo fato de que na sua comarca de culpa não há uma unidade prisional naquele município. Então ele é recolhido em um município próximo a onde há uma unidade prisional. Por conta disso, é necessário verificar, primeiro, se aquele interno tem interesse em mudar o seu domicílio eleitoral, para que ele possa exercer o voto, então, em um município aonde vai haver uma urna. Caso ele não queira, ele tem todo o direito, ele poderá, então, manter o seu domicílio eleitoral originário e, ao sair da prisão, justificar o porquê não votou. E para aqueles, então, que foi possível fazer todo o recolhimento da documentação necessária para que ele possa ser inserido naquela sessão eleitoral daquele município, daquela unidade prisional, esses aí, então, vão poder exercer o voto. No dia 2 de outubro, 165 presos provisórios votarão em candidatos de quatro municípios. Para esse momento, a SUZIP realiza a organização da segurança. A unidade prisional, ela se prepara para receber a urna eletrônica. As pessoas que irão trabalhar como mesários, como presidente de mesa e mesários, serão os próprios servidores daquela unidade prisional, que vão ser, vão atuar naquele momento como presidente e mesários. Ela é montada dentro de uma sala na área administrativa da unidade prisional e os internos que são cadastrados para votar, eles são retirados um a um, são levados até a sessão eleitoral, para que ali possam exercer o seu direito ao voto. E a sessão eleitoral vai funcionar com toda a ambiência, como qualquer sessão eleitoral aqui fora do universo prisional. Inclusive, nessas sessões eleitorais, poderá haver também a presença de fiscais, dos partidos, dos candidatos, de todos os partidos que concorrem ao certame eleitoral, sem problema. Claro, desde que esses fiscais estejam devidamente cadastrados na justiça eleitoral nessa condição e passem pelo processo de controle de acesso para adentrar a unidade prisional, já que é um espaço de segurança. A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará divulgou o Boletim de Monitoramento de Queimadas e Incêndios Florestais no Pará. De acordo com o órgão, o Estado obteve 242 focos de queimadas em 39 municípios nos dias 6 e 7 de setembro de 2016. E de acordo com o Sistema de Queimadas e Incêndios do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, as regiões Sudeste, Nordeste e Marajó estão classificadas como autoacrítico para riscos de incêndio. Neste período, os municípios que obtiveram maiores registros de focos de queimadas foram Altamira, Santa Maria das Barreiras, São Félix do Xingu e Novo Progresso. E em nota, a SESMA informou que as queimadas provocadas em florestas são considerados crimes ambientais. Quem comete este tipo de crime está sujeito ao pagamento de multa a partir de R$ 5 mil por hectare desmatado. E ainda falando de eleição, dados do Tribunal Superior Eleitoral mostram que 37,1% dos candidatos que disputam o cargo nestas eleições não têm o ensino médio completo. Os números revelam ainda que 21% deles têm ensino superior completo. Outros 4,4% iniciaram uma faculdade, mas ainda não concluíram. A principal parcela dos candidatos declara ter ensino médio completo. 183 mil dos quase 490 mil que concorrem neste ano, o que representa 37,4% do total. Segundo os números do TSE, 13,6% tem o ensino fundamental completo e 15,5% o ensino fundamental incompleto. A greve dos bancários entra no quarto dia e mais de 7 mil agências estão fechadas no país. A reivindicação da categoria é que haja reposição da inflação no valor do salário recebido, mais 5% de aumento real. A proposta de reajuste salarial feita pela Federação Nacional dos Bancos no começo da semana foi rejeitada, porém ainda há possibilidade de negociação para o fim da greve. A greve começou na última terça-feira e segue por tempo indeterminado. De acordo com a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, 7.359 agências, centros administrativos, centrais de atendimento e serviços de atendimento ao cliente estão com as atividades paralisadas. Segundo o Banco Central, o número corresponde a quase 33% das agências bancárias existentes no Brasil. Nas primeiras negociações feitas entre a Federação Nacional dos Bancos e os sindicatos da categoria, houve a proposta de reajuste salarial de 6,5%, mas o acordo não foi fechado, já que o sindicato afirma que a oferta está abaixo da inflação de agosto, projetada em 9,57%. Em nota, a Federação Brasileira de Bancos lembra que enquanto os bancos estiverem em greve, os clientes podem usar caixas eletrônicos para agendamento e pagamento de contas ainda não vencidas, tendo a possibilidade de saque, depósito, emissão de folhas de cheque e transferências. Neste final de semana, a caravana Propaz Enem irá realizar três aulões na capital e no interior. Além da aula, aqui em Belém, os aulões chegam a Abaitetuba e Santarém. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, em Santarém, os aulões serão nas manhãs do sábado e do domingo, no auditório da Universidade Federal do Oeste do Pará, sempre a partir das 8 horas. Já em Abaitetuba, o aulão será somente no sábado, durante o dia todo, no Colégio São Francisco Xavier. E aqui na capital paraense, o aulão ocorre das 8 às 14 horas do sábado, em uma faculdade particular na José Malché. Lembrando que para todos os municípios, as inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site do Propaz. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. E nós lembramos que você pode interagir com a produção do Nazaré Notícias. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e reportagens para o nosso WhatsApp. E você acompanha ainda nesta edição, tecnologia ajuda no combate à corrupção. Diretoria da Festa de Nazaré está arrecadando alimentos não perecíveis. O curso aborda a técnica da linguagem e uma reportagem especial sobre a cidade de Ponta de Pedras. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre o combate à corrupção eleitoral. A tecnologia é a grande aliada das eleições deste ano. Aplicativos para dispositivos móveis e sites permitem que os eleitores conheçam os candidatos, descubram seu local de votação ou denunciem crimes eleitorais. Uma das ferramentas é o aplicativo Pardal, que já está disponível aqui no Pará. Em menos de duas semanas, um resultado expressivo. Quase 400 denúncias feitas pelo aplicativo em todo o Estado. Na plataforma, a população pode denunciar crimes, como irregularidades na propaganda eleitoral, uso da máquina pública e compra de votos. O aplicativo Pardal é um aplicativo disponibilizado pela Justiça Eleitoral para facilitar o envio de denúncias relacionadas ao período eleitoral. O Tribunal Regional do Pará conta com uma equipe de voluntários, que faz a triagem das denúncias recebidas para depois encaminhá-las à Justiça Eleitoral. Como em anos anteriores, o TRE conta com a parceria da CNBB. Então, uma equipe da CNBB atua no recebimento das denúncias, pelos vários meios com que essa denúncia pode chegar. Ao registrar uma denúncia, ela fica na base de dados do sistema e passa, primeiramente, por essa equipe de voluntários da CNBB, que está atuando em parceria com o TRE. Essa equipe vai fazer, então, uma triagem inicial, onde ela vai identificar. Por exemplo, ela vai eliminar as denúncias que sejam identificadas como troxas, ou que não sejam sérias. E aquelas denúncias realmente válidas, identificadas por essa equipe, são encaminhadas ao Tribunal, para os cartórios eleitorais. A plataforma está disponível em formato de aplicativo para os sistemas Android e iOS. E também pode ser acessada pelo site do Tribunal Eleitoral do Estado. Nela, o usuário tem também a possibilidade de fazer uma denúncia sigilosa. A pessoa precisa registrar os seus dados, mas ela tem a opção de marcar e que esses dados fiquem anônimos. E os dados vão ser preservados. Desde que já entrou em vigor, a plataforma já recebeu denúncias da capital paraense e de nove municípios do Estado. Pelos números que a gente tem, das origens em que essas denúncias chegam, a gente já percebe, como era de se esperar, que o aplicativo é a principal fonte, a principal origem das denúncias está sendo feita através do aplicativo para dispositivos móveis. Com, digamos assim, com mais de 90%. A gente tem também o meio do 0800, o telefone, e tem também o acesso direto no site do TRE. Mas a gente já percebe como é a tendência atual, que é realmente pelo uso de dispositivos móveis, que traz essa facilidade maior de acesso fácil para a maioria das pessoas. E vamos voltar a falar sobre educação. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, divulgou os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que avalia o desempenho dos alunos da educação básica e ensino médio referentes ao ano de 2015. E segundo o levantamento, o Estado do Pará teve o índice médio de 4,5, quatro décimos acima da projeção feita para o ano de 2015, que tinha como meta a nota média de 4,1. E ainda segundo o Inep, as escolas particulares tiveram um desempenho melhor do que as públicas com o IDEB médio de 6,1, enquanto os colégios públicos tiveram média de 4,3. O pior índice foi obtido pelas escolas estaduais, 4,2. Mesmo estando acima da projeção feita pelo Inep para o ano de 2015, a educação do Pará ainda está abaixo da média da região norte, que é de 4,7, e da média nacional, que é de 5,5. A diretoria da Festa de Nazaré, que além de organizar a festividade do Sírio, ajuda as obras sociais da Paróquia de Nazaré, aqui em Belém, está arrecadando alimentos não perecíveis. Marcos, amanhã dos eleitos já é um evento tradicional. Todos os anos, um grupo diferente é escolhido para um momento de confraternização e evangelização. Neste ano, os eleitos são os moradores de rua e dependentes químicos atendidos pela comunidade Missão Belém. Então, quem quiser colaborar com o projeto, pode entregar os alimentos na sede da diretoria da festa, que fica lá no Centro Social de Nazaré, dentro do estacionamento da Basílica Santuário. As doações podem ser entregues até o dia 20 de setembro. Maira Leal, para o Nazaré Notícias. E ainda falando de Sírio de Nazaré, a diretoria da Festa de Nazaré vai disponibilizar, a partir de segunda-feira, dia 12 de setembro, os ingressos para as arquibancadas do Sírio, montadas na Avenida Presidente Vargas, em um dos principais trechos das romarias da trasladação e do Sírio. Serão 5 mil lugares para o Sírio e 5 mil para a trasladação. As vendas iniciam a partir das 10 horas da manhã, no site showdebola.com.br. Neste ano, uma novidade, as gratuidades também terão cadastro via internet. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. Em Lábrea, no estado do Amazonas, o sol aparecerá entre nuvens. Há possibilidade de chuva no período da tarde. A temperatura mínima será de 22 graus e a máxima 32. No município de Óbidos, no oeste do Pará, a previsão é de tempo encoberto, mas não a previsão de chuva. A temperatura mínima é de 24 e a máxima pode chegar a 34 graus. E em Santana, no estado do Amapá, o sol aparecerá durante boa parte do dia. A temperatura se mantém estável e varia de 23 e 30 graus. E agora vamos falar de saúde. 50 mil doses de nove vacinas foram disponibilizadas para os municípios do estado do Amapá durante a campanha nacional de multivacinação, que terá início na próxima semana. A campanha nacional de multivacinação acontecerá entre os dias 19 e 30 de setembro em todas as unidades de saúde do país. No estado do Amapá, crianças e adolescentes com idades entre 0 e 4 anos e dos 9 aos 14 anos poderão ser vacinadas. De acordo com a coordenadoria estadual do Programa de Imunizações, serão disponibilizados nove tipos de vacinas que atuam na prevenção de infecções e doenças como HPV, tétano, pneumonia, coqueluche, meningite, poliomelite, febre amarela, cachumba, sarampo e rubéola. Segundo o órgão, o objetivo da campanha multivacional é disponibilizar todas as vacinas do calendário vacinal das crianças e dos adolescentes para que haja uma atualização das cadernetas de vacina. A Companhia dos Notáveis Claus está promovendo à oficina Um Convite ao Direito de Errar. A iniciativa apresenta técnicas da linguagem clau para pessoas que tenham interesse no Teatro de Palhaços e ocorre na Casa das Artes. Divertir, alegrar, fazer soltar gargalhadas. Os palhaços têm o dom da felicidade e do riso. Uma vocação que a Companhia dos Notáveis Claus conhece muito bem. Há 18 anos, eles transformam o cotidiano em alegria. A Companhia tem 17 anos, na verdade agora a gente vai fazer a nossa maior idade, então a gente está completando 18 anos e ela surgiu, enfim, há 18 anos atrás com a ideia de quatro amigos em montar um espetáculo com um carro. E aí fizeram esse espetáculo e seguiram muito tempo trabalhando em grande atividade e depois a Companhia passou por uma reformulação. E aí foi quando eu e outras três pessoas entramos. Então dessa formação atual a gente só tem um membro, que é o João Guilherme Ribeiro e agora estamos numa nova formação. Clau significa palhaço e é mais que uma palavra. É também uma linguagem. A gente fala clown porque é o conceito europeu do palhaço, né? É esse palhaço europeu. Só que a nossa brincadeira é exatamente ao contrário. Nós somos a Companhia dos Notáveis Clãos, mas os nossos palhaços são completamente brasileiros porque eles bebem na brasilidade da essência do circo, onde percorre toda a trajetória do circo por onde roda, o circo familiar, que tem toda essa tradição brasileira de rodar pelo país com seus espetáculos. E a gente bebe exatamente nesse lugar, lá são nossas fontes. Então nós somos os Notáveis Clãos, mas com uma poética totalmente da brasileiridade. Depois de circular pelo país, promovendo oficinas e realizando espetáculos, a Companhia foi contemplada pela Bolsa de Difusão, Criação e Experimentação Artística da Fundação Cultural do Pará. Um projeto que inicia com a oficina um convite ao direito de errar. Essa oficina é a primeira vez que a gente está fazendo em Belém, acho que é importante dizer isso. Em 2014 a gente viajou o Brasil por 17 cidades, fazendo essa oficina de formação na arte do palhaço. O conteúdo, na verdade, dela é bem extenso. É uma oficina longa que dura 7 dias, mais ou menos, com 5 horas por dia de trabalho. Parte desde o histórico do Cláudio, do histórico do palhaço, até algumas atividades da própria formação, da forjação desse palhaço. Como é que você consegue mergulhar neste interior, porque uma vez que o palhaço não é um personagem, mas digamos assim, é um extrato de ti mesmo. Então esse mergulho para dentro, essas atividades vão te proporcionar isso. Fazer esse mergulho para que você descubra por si mesmo, e coletivamente, o que é o seu palhaço. Além de agregar os amantes da linguagem clown, a oficina tem um propósito maior. A composição do espetáculo Queijo com Goiabada. Uma mistura do clássico Romeu e Julieta com a cultura das aparelhagens paraenses. Essa oficina vem de uma iniciativa nossa de montar esse novo espetáculo, que é o Queijo com Goiabada, que já já todo mundo vai ter acesso a ele, vai estar aí prontinho. E como nós somos poucas pessoas, esse texto vai beber exatamente na poética do Shakespeare, lá no Romeu e Julieta, é por isso que é o Queijo com Goiabada. E a gente faz esse diálogo dos clássicos, entre o clássico elizabetano, do Romeu e Julieta, e o nosso clássico paraense, que é o nosso tecnobreg. Então o nosso Romeu e Julieta está dentro de uma realidade tecnobrega, onde eles brigam. E por conta disso, a gente resolveu fazer a oficina, um convite ao direito de errar, onde a gente quer convocar elenco para esse nosso próximo espetáculo, certo? Para Rodolfo Sanches, o palhaço bolonhesa, a oficina é uma oportunidade de compartilhamento e aprendizado. A oficina é voltada, pelo menos na divulgação, pelo que eu li, ela é voltada específico para pessoas que já têm iniciação na linguagem do palhaço. Então acho que isso é uma formação continuada para os atores da cidade, ter esse tipo de oficina. Então quer dizer, não é uma iniciação, já é um trabalho voltado para atores palhaços na cidade. Para outros, uma chance de descobrir um novo talento. Seu Eurico Fernando já se transformou no palhaço Seu Flores, na hora de levar alegria para crianças enfermas. Um trabalho voluntário que o fez abrir os olhos para a alegria da palhaçada. O que me levou, que me trouxe aqui, é dar uma olhada nesse universo clown, né? Que eu não entendo assim muita coisa. Já vivi um clown, uma vez, e eu recebi, quer dizer, percebi a interação muito boa. Ele e mais de 16 pessoas aceitaram o convite dos notáveis clowns ao direito de errar. E também ao de fazer o outro feliz. E queria ver o que tem mais nesse mundo clown, para ver o que eu, na minha energia, posso contribuir para melhorar um pouquinho do nosso mundo, um pouco de alegria. E você pode enviar vídeos para exibirmos aqui no Nazaré Notícias. Faça vídeos de no máximo 30 segundos, mostrando sua devoção à Nossa Senhora de Nazaré, ou com mensagens para seus familiares, e nós exibiremos aqui no Nazaré Notícias. Envie para o nosso WhatsApp, o número é o 98802-3444. As origens do município de Ponta de Pedras datam do século XVIII, com a instalação dos padres mercedários na aldeia dos Muanás. Eles achavam a época que, na então freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Cachoeira, atual cidade de Cachoeira do Arari, onde se encontravam, não podiam desenvolver seus trabalhos, devido à existência de propriedades particulares. Então, seguiram para a localidade que os padres chamaram inicialmente de Mangabeiras, pela proximidade de uma praia com o mesmo nome, até ser alterada para Ponta de Pedras, devido às pedras existentes no local. Conheça nesta reportagem a cidade de Ponta de Pedras. Cenário das obras chove nos campos de Cachoeira e Marajó, de Dalsídio Jurandir. Ponta de Pedras, cidade natal do autor paraense, é terra de belezas naturais e paradisíacas. As margens do rio Pará, na ilha do Marajó, o município tem cerca de 30 mil habitantes e um povo alegre e festivo. A vila que antes era chamada de Mangabeiras, recebeu o nome Ponta de Pedras, devido às inúmeras pedras existentes no local. O rio Pará, que banha a cidade, é também o principal meio de chegar até Ponta de Pedras. Pequenas e grandes embarcações transportam a população diariamente para a cidade, inclusive quem precisa do acesso à educação. Ponta de Pedras é sede da Diocese de Ponta de Pedras, com sede episcopal na Catedral de Nossa Senhora da Conceição. A Diocese reúne seis paróquias e várias comunidades, integrando cidades vizinhas como Cachoeira do Arari, Moaná, Curralinho e São Sebastião da Boa Vista. São mais de 240 comunidades, mas, graças a Deus, tenho conseguido encontrar o povo de Deus da Diocese, e momentos das festividades, e também tenho visitado já várias comunidades, mas ainda não terminei. Mas espero ter essa graça de poder chegar junto de todos, e de dar um abraço, de estar com eles, de celebrar, e como tenho vindo a fazer, naquelas que eu já visitei. E nesta sexta-feira, o projeto Pôr do Som da Estação das Docas recebe o grupo Sabor Marajoara. Com quase 30 anos de estrada, o grupo traz um espetáculo que mistura danças e lendas regionais, conduzindo a plateia a uma viagem cultural pelas regiões do Tapajós, Marajó, Salgado e Tocantins. A programação é aberta ao público e terá início às 18h30, na Orla do Armazém 3. Neste sábado, dia 10, a capital paraense vai receber a Orquestra Petrobras Sinfônica. A orquestra fará uma apresentação gratuita, a partir das 4 da tarde, no shopping localizado na Avenida Doca de Souza Franco. O concerto promete emocionar o público. Neste domingo, o Cine Líbero Luchardo exibirá o documentário musical Amor e Brega. O filme conta a história da música brega através do radialista Vavá, que corre o risco de perder seu programa de rádio depois que a emissora foi vendida. O longa tem participações de músicos como Falcão, Bartô Galeno, Perla e Paulo Soriano. A exibição será às 3 horas da tarde, com entrada franca. Neste final de semana, acontece aqui em Belém o show do artista santareno Silvão Galvão. Ele é percussionista, cantor, compositor e lança hoje o seu segundo CD. Silvão é o nosso convidado no bate-papo musical de hoje. Marcos, o nosso bate-papo de hoje é com o músico santareno Silvão Galvão. Ele que é percussionista, cantor e compositor. Silvão, é um prazer conversar contigo. Muito obrigada pela participação aqui no Nazaré Notícias. Silvão, o Tambores que Cantam é o teu segundo CD. É um CD de músicas amazônicas? Sim, é um CD que, como fala, Tambores que Cantam. Veio a caminhada do percussionista, que se tornou compositor e depois cantor, defendendo a música da Amazônia, trazendo essa bandeira da música Amazônia, abordando mar abaixo, carimbó, lundu, marambiré, uma série de outros ritmos daqui da nossa região. Pensar na música pronta, eu sempre pensava nesses artistas que sempre me influenciaram muito. E no decorrer do processo de gravação, ia agregando mais um, mais um, mais um. E essas participações, eu fui muito premiado com isso, por ter tanta gente maravilhosa e talentosa dentro do CD. Pinduca, que eu adoro de paixão. Nilson Chaves, nem se fala, sou apaixonado pelo trabalho do Nilson, cresci ouvindo o Nilson. E tem também Xangai, tem Mestre Solano, Sebastião Tapajós, e a maravilhosa Patrícia Bastos, que é do Amapá. Então, esse CD tem as participações maravilhosas. Eu fiquei muito feliz com o resultado. E assim, tu já moras fora do Pará, no Rio de Janeiro, há alguns anos, né? Mas mesmo assim, Santarém não saiu de ti. A gente vê que as tuas músicas são influenciadas pelo Pará e por essa região do oeste do Pará, né? Com certeza, Santarém está na minha veia. Inclusive, eu tenho uma grande amiga, querida amiga artista, Maria Lídia, que sempre fala assim, E aí, Silvana, está tocando samba por aí? Não, não sei tocar samba, não toco. Eu toco a música da minha tribo, da minha terra, sempre. É o meu trabalho. E começou com o trabalho de música instrumental. E o trabalho de música instrumental ganhou letra, e foi indo, foi indo, foi indo. E hoje, eu tenho uma referência bem legal lá. Sou uma referência de música da região amazônica, bem legal. Eu dou aula em escolas de música, de percussão amazônica, e faço vários shows com esse tipo de música. E o que é o Puxirum, né? Me explica pra gente o que é esse movimento, como é que ele nasceu ali, naquele público do Rio de Janeiro. E assim, um pouco sobre esses festivais, esse baile que vocês promovem. Bom, Puxirum, lá em Santarém, na minha região do oeste do Pará, Puxirum significa mutirão. A gente tem um grande encontro e faz uma benfeitoria pra alguém. E essa pessoa retribui com uma festa e depois com o trabalho prestado também pra pessoa que ajudou. Então, é uma troca. Pensando nesse espírito, que a gente tinha um pouco de barreira pra música amazônica no Rio, só ia, tinha show e voltava. Não tinha ninguém ali, praticamente, fazendo uma coisa mensal ou semanal. Então, a gente pensou nisso, uniu algumas pessoas que estavam no Rio, ou de passagem pelo Rio, que tinham relação ou que eram da Amazônia. E a gente fez esse baile. Sempre que tinha alguém passando por lá, a gente fez essa festa, um baile, como se pode chamar. Legal. E, Silvão, a gente percebe que tu tens um visual que comunica também, né? Que fala da tua música. Me explica um pouco o que é essa túnica, essa roupa que tu usa nas tuas apresentações. Pois é, isso aqui foi uma designer, estilista carioca, a Júlia Vidal, que fez o... Criou essa estampa, trazendo o cupuaçu, que eu adoro, o açaí. E da minha terra tem aqui o murakitã, aí bem legal. Então, e há alguns traços tapajônicos também. E a Júlia, uma querida amiga, sempre está no show também, dança, que é uma beleza carimbó, sempre está indo lá. E ela disse, Silvão, vamos fazer alguma coisa para o teu figurino que traga um pouco da tua terra. Que tu traz tanto a tua terra na tua música, no teu conversar, no tudo. E vamos colocar também agora na tua roupa, no teu vestir. Tá certo, Silvão. Muito obrigada mais uma vez por conversar conosco. E fica aí o convite para conhecer um pouco mais sobre esse trabalho tão bonito e que tem influência da música paraense, da música amazônica, e que está levando essa música para outros lugares, além daqui do estado do Pará. O Nazaré Notícias fica por aqui. Fique com um pouco mais do som do Silvão Galvão e até segunda-feira.